No vácuo de Emerson Fittipaldi, surgem outros grandes talentos que resolvem se aventurar na Europa. José Carlos Passi, o Moco, seria o próximo piloto brasileiro a chegar à elite do automobilismo mundial. Assim como Emerson, Passi tinha amor pela velocidade desde garoto, quando infernizava os vizinhos disparando pelas ruas da Lapa em São Paulo nas disputas de motociclismo. Aos 16 anos, estreou no kart em Interlagos e tornou-se um dos destaques da turma, onde despontavam também os irmãos Fittipaldi. Considerado o mais simpático piloto brasileiro de sua época, Moco pilotou pela equipe Willys em 1963, disputando provas de turismo. Posteriormente, ao lado de Willysinho, integrou a equipe da Com em 1966. Venceu várias competições pilotando um carmanguia Porsche, sendo considerado um as no volante em provas de longa duração. Segundo os especialistas, Passi era dono de uma técnica precisa e apurada. Campeão brasileiro de turismo em 1968 e 69, chegou a vender seu carro e seu barco para seguir os passos de Emerson, embarcando para a Europa. Em 1970, pilotando um Lotus 59, conquista o campeonato da Fórmula 3 inglesa, com números impressionantes. Oito vitórias em 36 corridas, classificando-se entre os cinco primeiros em 31 oportunidades e quebrando quatro recordes de velocidade. Tudo isso contra alguns dos nomes mais fortes da categoria, como James Hunt e Nick Lauda. Na Inglaterra ele não tinha o prazer de conhecer alguma coisa nova, porque estava fora do Brasil, não. A vida dele realmente, ele nasceu mesmo para isso. Passi voltou para o Brasil com muitos troféus e pouco dinheiro. No entanto, o investimento foi recompensado. Ganhou prestígio internacional e no ano seguinte, ingressou na Fórmula 2 com a então pequena equipe Williams. Prejudicado pelo equipamento, Passi não teve uma boa temporada. Venceu apenas a corrida de Imola, na Itália, prova que não valia pelo campeonato. Apesar disso, Frank Williams, ciente do talento que tinha nas mãos, o leva para a Fórmula 1, onde estreia no Grande Prêmio da África do Sul em 72. Naquele mesmo ano, ele passa para a equipe Surtis e sobe pela primeira vez ao pódio no Grande Prêmio da Áustria, com o terceiro lugar. Moco ingressou na Brabham em 73, onde permaneceu até o ano de sua morte em 1977. Seu melhor momento na Fórmula 1 foi a vitória no Grande Prêmio do Brasil de 75, em dobradinha com Emerson. Nesse dia, Interlagos foi a loucura. Parece que eu estou presenciando isso hoje, né? Foi uma coisa muito bonita. Aí depois uns guardas vieram me pegar, me levaram até o pódio. Eu senti que ele ficou um pouco preocupado quando ele me viu, porque eu fui para aquele bolo de gente, aquela loucura, né? Mas eu fui até lá, dei um beijo, eu tenho até umas fotos muito bonitas. Eu, grávida, no pódio com ele, assim, subir um pedacinho para dar um abraço. E o Emerson também junto, né? Toda aquela coisa. Moco, porém, não teve chance de desenvolver todo o seu potencial, porque quase nunca tinha um bom equipamento em suas mãos. O pouco que o Moco pôde mostrar, porque para mim morreu no ano que seria campeão, né? Quando aquele avião pregou aqui na Serra da Cantareira, era o ano que ele ia ganhar. Eu, mas o mundo da Fórmula 1, tenho certeza disso. Porque você imagine, com aquela cadeira elétrica que o Surkis deu para ele, que era uma cadeira elétrica, daquelas que você põe um botãozinho, ela vira, assim, né? Você aperta aqui, aperta ali, ela vira, que era uma cadeirata. Ele tem o recorde da Nürburgring antiga, de 22 quilômetros, é dele. É dele, com aquela cadeira elétrica. Agora, você imagina se de Brava, se tivesse andado logo que tinha feito. E o Moco era embatido. Sem ser convencido, Moco era um piloto vencedor, sendo amado por todos no Circo da Velocidade. José Carlos Passi morreu em 1977, num acidente de avião, quando ia para uma fazenda no interior paulista, encontrar-se com sua família. Justamente no ano em que tinha todas as condições de disputar o título. Um triste fim, para uma das maiores promessas do automobilismo mundial.